Davi conversa com a nossa equipe em frente a um bunker, que é uma estrutura reforçada, construída no subterrâneo e que resiste a bombardeios. Disseram que ia haver um ataque geral na cidade toda, vários pontos. Então a gente está ao lado de um bunker, dá até para ver atrás de mim. A gente está esperando, caso ocorra esse ataque, a gente vai entrar nele, ficar embaixo que é mais seguro. Então a gente está meio na rua, tem muita gente, muitas famílias, crianças, tudo na rua esperando esse aviso. Ele conta que o governo orientou a população a ficar perto de esconderijos assim e também a estocar comida. As filas são quilométricas em supermercados, filas de três horas para entrar no supermercado. Você entra no supermercado e já não tem mais coisa, não tem pão, não tem água suficiente, não tem nada. Davi está na capital Kiev, é onde a maioria dos brasileiros se concentra. Cerca de 30 jogadores de futebol brasileiros atuam na Ucrânia. Muitos estão em hotéis de Kiev, junto com as famílias. Fronteira fechada, a gente passa o aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar. Se Deus quiser, a gente está botando logo para casa para poder curtir a família, dar um abraço. Acordamos, era quarentena da madrugada, com barulho de bombas. Como a nossa casa, a sala era toda de vidro, eu falei para a gente sair de lá o mais rápido possível. E aí os jogadores começaram a ligar para o outro e decidiram vir tudo para esse hotel. Mas a gente está assim, barulho de bomba, tem carros de tanque de guerra assim na rua. Está bem complicado. Aqui no Brasil, familiares estão desesperados. O Aloysio acordou cedo hoje com esse vídeo do filho, na Ucrânia. Fala, família, tudo bem? Estou aqui. Vocês vão acordar, vão ver a notícia. Está tudo bem aqui, tá? O filho caçula de Aloysio é jogador de futebol. Está na Ucrânia há mais de 10 anos e conquistou dupla nacionalidade. Por isso, defende a seleção daquele país. Na última vez que Moraes esteve aqui no Brasil para visitar a família, nas festas de fim de ano, o pai pediu para o filho não voltar. Pai, eu não posso, agora eu não posso. Eu tenho que ir, vai ter jogo, vai ter... Eu preciso jogar na seleção também, tenho que respeitar a opinião dele, né? O filho do Luiz também joga futebol e está na Ucrânia. Ele acabou de completar 18 anos. O clima é o pior possível, né? Mesmo porque, por ser muito jovem e não ter vivenciado nada disso, é pânico, tensão, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir.